Bajinho que a gente comentou mais cedo, também mandando, lembrando aí a necessidade de se discutir e se colocar em prática a fiscalização sobre a poluição sonora, principalmente o pessoal que fica o dia inteiro com barulhado na cabeça dos outros aí e o pessoal do som automotivo que exagera na dose, recentemente nós lemos aqui um comentário de um ouvinte até mesmo perto do hospital e do pronto-socorro, infelizmente tem gente que passa com o carro lá no último volume, incomodando todo mundo Natália Fonseca pede aqui para o pessoal que puder ajudar a encontrar o avô materno, ela está tentando fazer isso via rede social aí, Facebook então o pessoal que está no Facebook, ela deixa aqui algumas informações que tem, ela sabe que o avô era de Itabira tinha o apelido de Zé de Moura, o pai dele seria simplesmente o Moura, como dizia a avó dela, a avó dela se chama Efigênia outra dica é que ele vivia no bairro Caminho Novo há 40 anos atrás, a Natália Fabiola Rocha Fonseca quem sabe pelo sobrenome, a turma acha aí, e Gisele Maria Rocha que é a mãe dela e Efigênia Patrocina Amaro, a avó materna, todos de Itabira bom, Rafael Moreira, Rafael Moreira, coloca o questionamento aí para o pessoal, principalmente para a turma que está aí nos bate-papos nas informações aí nas redes sociais, que é importante começar a transformar as reclamações em ações que tal se a galera se esquecer de todas as diferenças políticas, sociais e afins e começar realmente um movimento de mudança na prática para mudar a estrutura política da cidade, do país, que tanto nos incomoda aí está aí a pergunta aí do Rafael Moreira o Reginaldo Calixto, né, provedor aí do Hospital Nossa Senhora das Dores informando também sobre as atividades aí da Caravana da Saúde que está sendo feita em algumas localidades o pessoal oferecendo alguns serviços aí para a comunidade e também sobre o projeto Acompanhar e os serviços aí de tratamento do câncer que estão já iniciados aí no hospital quem quiser saber mais, entre em contato aí 3839-1400, hospital Nossa Senhora das Dores a Rosa Márcia Silva Costa lembra aí o pessoal sobre os passeios de Itabira Itabira tem passeios, em alguns casos, em alguns lugares até passeios largos mas os passeios, na maioria das vezes, são ocupados de forma irregular e tem muitos buracos por isso, o povo acaba andando nas ruas e tem, ela diz, tem o dó dos idosos que andam sós e tem que ficar enfrentando esse trânsito doido entre carros, motocicletas e bicicletas e a gente tem, recentemente, aí casos inclusive de atropelamentos com morte aí de pessoas nas nossas ruas então, educação no trânsito, de novo né a Terezinha Betônico divulgou aí na internet também o projeto Mãos e Mente que foi criado em janeiro de 2005 com o objetivo de ensinar trabalhos manuais principalmente em comunidades rurais aí de Itabira e Santa Maria de Itabira Itabira e Antônio Dias e cita aqui o exemplo da Amorita um dos locais onde tem o trabalho do projeto Mãos e Mente Amorita é a associação dos moradores da região do Rio Tanque é aqui em Itabira próximo à divisa com Itambé do Mato Dentro tá também o Tony Primo o Tony Primo deixa uma frase aí para cada um pensar aí o mundo que queremos começa com a nossa atitude Tony Primo mais um dos artistas aí de Itabira que a gente está sempre lembrando por aqui ok então tá aí o mundo que queremos começa com a atitude será que cada um está fazendo a sua parte essa é a pergunta que a gente deixa no ar né então agora nove horas quarenta e quatro minutinhos e a gente vai lembrando mais aqui nosso amigo Túlio Torres Túlio Torres é aí o presidente do Clube Atlético Itabirano membro aí coordenador do Coral do Comben e tá divulgando a banda Skelter é mais uma banda itabirana e ele tá aí divulgando hoje dia vinte e nove de outubro a partir das vinte e duas horas a banda Skelter junto com a banda Metallica Cover se apresentando em Belo Horizonte no Holandês Voador Avenida João Samarra 360 bairro São João Batista Belo Horizonte próximo à Lagoa do Nado a um quilômetro e meio da barragem da Pampulha quem quiser também pode achar informações sobre a banda na internet www.skelter.com é Skelter escreve S-K-E-L-L dois L's T-E-R Skelter ponto com ponto aliás ponto com tem BR não ok? quem quiser acessa aí bom também nós temos aqui a notícia sobre os projetos de inclusão digital está aí a revista A Rede divulgando a rede www.arredejuntos a r-e-d-e ponto inf ponto inf ponto br as secretarias de inclusão digital do Ministério das Comunicações e a Secretaria Nacional da Juventude da Presidência da República convocam todas as universidades federais e institutos federais de ensino superior inclusive aqui em Itabeira no nosso caso alunos professores aí da Unifei que já são centenas de alunos aproveitem a oportunidade né apresentar propostas de projetos de extensão voltados para capacitação na área de tecnologias da informação e comunicação respeitando diversidade cultural e regional e visando ampliar o acesso aos serviços públicos e as ações de cidadania nas áreas rurais e remotas recursos disponíveis 10 bilhões de reais não reembolsáveis ou seja recebe os 10 bilhões aplica no projeto presta a conta não tem que devolver nem um centavo tá então tá aí a dica 10 bilhões de reais disponíveis lá no Ministério da Ciência e Tecnologia também a interassociação como a gente comentou aqui reforçando então a assembleia da próxima quinta-feira não vai acontecer quinta vai acontecer na outra semana dia 10 às 19 horas lá na sala 42 do mercado municipal confraternização da interassociação marcada aí para 11 de dezembro e o bazar da interassociação de 10 a 12 de novembro tá quem quiser saber mais e participar das atividades 38340874 vamos dar mais uma paradinha são 9h47 né aliás 9h48 né então vamos ver aqui cada relógio tem quatro relógios cada um está com uma hora diferente pode estar quebrando mas vamos lá 9h48 vamos resumir nesse aí então nós vamos dar uma paradinha vamos ouvir aí ah tem mais um recado aqui ó pessoal da da CDL né fechando aí o processo de votação do como é que chama mérito empresarial né da CDL hoje próximo ao mercado municipal até as 13 horas tá e a urna vai estar lá para quem quiser participar tá facinho tem muita gente aí no centro da cidade até na hora do almoço e a gente lembra aqui o Átila Lemos mandando o recado dele vote no site do Átila então tá aí né tem outros sites concorrendo né gente mas o Átila que mandou o recado aqui tá então tá aqui o recado então todo mundo chega junto aí e escolha os melhores é isso até mais caia a tarde feito viadulco e um bêbado trazendo luto me lembrou carlinhos a lua tal qual a dona de um bordel perdi a cada estrela fria brilho de aluguel e nuvens lá no mata borrão do céu chupavam manchas torturadas que sufoco louco e o bebado com chapéu copo fazia irreverência as minhas pra noite do Brasil meu Brasil meu Brasil que sonha com a volta do irmão do enfio com tanta gente que partiu num raio